tablets, iBooks ou outros dispositivos móveis. Peço a Rui Oliveira, da Artvision, para me fazer companhia. E vamos então conhecer os finalistas. Eles são Color Adept, de Rui Jorge Ferreira Cardoso. Vodafone Ticket, Powered by Zon, Usa um Mundo da My Head Lab. Mad Super Heroes, Learn Mad While Having Fun. Da Creative Experience Lisbon Labs. E aqui voltamos a ter mais uma menção honrosa para o projeto Color Adept, de Rui Jorge Ferreira Cardoso. Parabéns. E agora sim, vamos conhecer então o vencedor da categoria Aplicações Mobile. E é Mad Super Heroes, Learn Mad While Having Fun. Da Creative Experience Lisbon Labs, Chame a palco para receber o treino, José Cura de Teixada. Vai, vai. Vai. Olha... Não vai passar pelo... Não vai, não. Não vai passar pelo onde estava. Ah, dá... Só para pegar todo isso. Não vai subir as pessoas? Espera e sou o filho. Não sou Zequiano preventivo de troço a repрем ângulo. mas é sempre bom ter o reconhecimento do nosso país. Muito obrigado. Os obstáculos, chegadas para aqui. E a última categoria, a concurso, o Prémio Sónio Escolas HD. Peço a Rúlio Cripeira, da Sónio, e patrocinador da categoria Prémio Sónio Escolas HD, podemos fazer companhia.